Hoje eu tenho esse notebook da POSITIVO, esse modelo é o MTB POSITIVO MULTIL GREEN E4 120CS, comparado com os outros modelos que eu mostrei aqui no canal, este aqui é relativamente melhor e já vem com armazenamento de 120GB de fábrica, vem com, deixa eu ver a quantidade de memória que eu nem chequei Eu tenho com 4 de memória RAM de fábrica e traz aí um processador Apple Intel X5Z8350 de 1.4 GHz, é muito pouco, equivalente a um celular de baixo preço Então pessoal que está procurando ou está comprando essa marca aí, cuidado pessoal, esse aqui dá lag até para instalar os drivers Se você precisar de formatar, como é que você vai dar o boot? Aqui a etiquetinha, vou identificar aqui Se você precisa formatar, precisa destocar de sistema operacional, você vai precisar dar o boot, então veja como é fácil você dar o boot nele Mas não é pelas teclas aqui, mas não é pelas teclas aqui como a gente costuma fazer, e não dá boot teclando aqui É preciso você ter uma versão do Windows 10 atualizada Que essa versão aqui já consegue instalar os drivers automaticamente Então você vai colocar a versão que você cria, ou que você criou aqui na porta USB E agora a gente vai fazer o que? Vou desligar ele, fica mais fácil desligando Vou clicar aqui, desligar e mostrar como que é fácil você dar o boot, desligar e volta a ligar novamente Fica mais fácil a gente fazer os procedimentos aqui, não tem erro Então, tocou no botão Power e pressiona F2 Vou segurar um pouquinho mais que ele não ligou Na verdade ele não ligou Agora ele desligou Segura o botão Power Pressiona F2 E vamos chegar no BIOS Então F2 para você acessar o BIOS E aqui traz bastante informação Essa BIOS aqui é bem mais complexa do que os modelos que eu mostrei em outros vídeos Aqui temos a quantidade de memória Nós temos aqui um SSD instalado, como eu disse para você Aqui nós temos um serial Ou melhor, o número de série do notebook Positivo Templo GSA Positivo Motion N14ZPT-74G Lá está diferente, mas tudo bem A etiquetinha traz outra informação Não tem problema nenhum Aqui nós vamos pular E vamos mexer também Aqui também não, não vamos fazer alteração Que não é necessário Se você for instalar o Windows 10 Ou Windows 11 Vai carregar Na mesma configuração Então eu quero que você entenda isso aqui Aqui no teclado Normalmente a Positivo F11 Então não consegui Mas também não vou ativar Porque eu não quero ter de tempo aqui procurando Aqui é muito mais fácil Você vem aqui e troca a ordem de boot Estão aqui O Windows 10 O que que iremos fazer Você pressionar o Enter E selecionar o Wi-Fi Sanisco Browser Blade Que onde está o sistema Coloquei aqui agora Ele em primeiro lugar Ele em primeiro lugar E vamos ali ó Em save Agora vamos aqui em save novamente E sair E vocês vão ver a mática acontecer Então ele deve ser Renfinilista Nessa versão do Windows Atualizado Ele está dando Esta mensagem de Erro Mas daqui a pouco Ele vai carregar O logo aqui do Instalador do Windows 10 É o que aconteceu Agora aqui é só aguardar E seguir todos os procedimentos E fazer a instalação Do Windows Depois que você instalar o Windows Não é necessário você ir lá E redefinir As configurações do Windows Automaticamente ele já volta Para o Windows Manager Que é o boot Onde vai acontecer Na questão do boot O menu é muito resumido Vocês puderam perceber aqui comigo Que não tem mais Do que três opções Vou mostrar para você Que agora já reiniciei Ele vai carregar pelo sistema E não pelo pendrive Então toda vez que você for Toda vez que você for Formatar É necessário fazer a configuração Manualmente Então como eu estava dizendo para você Ele traz apenas três funções Uma opção de boot É muito resumido Não tem muito o que fazer Então Mas basicamente É carregar o Windows instalado No CCD E o boot Através do pendrive Já é o suficiente Para a gente fazer A manutenção Quanto aqui é A instalação dos drives Se você utilizar Se você utilizar Se você utilizar Essa versão Através do Windows Ele vai baixar Através do Windows Update Todos os drives Executar Automaticamente Não Seria necessário Você entrar No site positivo E baixar Todos os drives Tá pessoal Vou ficar por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixa aquele like E se você gosta Do nosso conteúdo Se inscreva Aqui no canal Vou ficar por aqui Grande abraço Valeu